O que é isso? Tudo bem, BD? Anda, amigão. Vamos nessa. E aí? Como é que tá indo? E aí, amigão? E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL DROIDES DE BATALHA DROIDES DE BATALHA DROIDES DE BATALHA DROIDES DE BATALHA Boa! BATALHA DROIDES DE BATALHA DROIDES DE BATALHA DROIDES DE BATALHA Acabou! Eu vivo para isso! Morre! Pegue-me! Não se parecem com os separatistas que eu lembro. Incursores do caos. No que foi que o Gris se meteu? Tem o que está agora. Isso é difícil! Ainda assim. Pronto! Estou procurando ele para desculpar. Ah... Olha só essa coisa. O Gris escolheu um lugar interessante para viver. O Gris escolheu. O Gris escolheu. O Gris escolheu. O Gris escolheu. Olhem só essa vista. Essa é uma cratera gigante. Uau! É tão fácil. Proteger o Rochedo, matar os habitantes locais, admirar a paisagem. Ninguém passa por mim. Não sem um buraco de plaster. Será que vão me promover por fazer um ótimo trabalho? Então vou colocar outros droides para proteger o Rochedo. Ah, mas aí eu não vou ver a paisagem. Ah, mas que dilema. Dilema resolvido. Ah, eles tinham razão. Que vista. Bir variz dao. Não. Queiraked. Tchau, tchau. Mandou bem. Isso vai poupar tempo. Que bom que tá animada. A nave Lucre-Hulk fica por aqui. Mas parece que esse portão não tá funcionando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.